Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e vamos dar continuidade ao curso. Nessa aula, como prometido, eu vou trazer para vocês um pouquinho da teoria do concreto, as fórmulas que deram origem, aquelas duas fórmulas bem resumidas, os conceitos de fundamental importância para você, engenheiro, que vai trabalhar com o projeto de estruturas de concreto e a importância disso para que você compreenda e aplique os conceitos aqui, entendendo o porquê que a gente está utilizando fórmulas e a importância de saber a origem desses conceitos. Seja bem-vindo! Bom, então eu vou começar trazendo para vocês aquelas duas fórmulas que a gente viu nas aulas passadas, nós utilizamos para fazer um exemplo de dimensionamento, encontramos a profundidade da linha neutra, encontramos a área de aço e agora a gente vai entender os conceitos por trás disso. Relembrando que quando eu tenho ali uma viga sujeita a esforços que flexionam essa viga, eu tenho que fazer algumas considerações em relação a essa parábola, eu a transformo para fins de simplificação em um retângulo, e aí eu tenho uma força aplicada aqui, que é essa força de compressão no concreto RCC, aplicada a um ponto aqui, e assim eu gero um binário, um momento fletor, eu posso tanto encontrar esse valor fazendo o momento em relação ao concreto, ou seja, essa força aplicada no concreto multiplicada pela distância Z, ou esse momento feito por força aplicada nas armaduras vezes a distância Z. A gente vai ver que quando eu igualar esses dois momentos, eu tenho o binário e a partir daí eu consigo dar o passo inicial para entender a formulação dessa aula. Então, veja o seguinte, a gente vai partir do pressuposto que, relembrando resistência dos materiais, a tensão no concreto é a força sobre a área, a força RC, a área é essa área aqui, que é a largura da viga multiplicada por 0,8 a profundidade da linha neutra, que eu posso chamar aqui, esse 0,8x de y, tá bom? Ou seja, essa minha outra componente aqui de área, eu vou chamar de y, que eu sei que é 80% da profundidade da linha neutra inicial. Então, veja, se eu fizer um jogo algébrico aqui, eu vou ter que força é a tensão no concreto multiplicado pela área de concreto que resiste aos esforços de compressão, tá? Então, por isso que está aqui, ó, sigma c, ou seja, a tensão naquele concreto multiplicado pela área de concreto, que eu sei que é base da viga vezes 0,8 de x, ou seja, de y, tá? Está aqui, ó. Quem é essa força, quem é essa tensão que eu vou usar máxima no concreto? É o meu fc, tá? Que a gente já viu que eu faço duas reduções no concreto, está aqui, tá? É esse valor, eu pego o meu fck, divido por 1,4 e multiplico por 0,85, e aí eu faço duas reduções, tá? Que é essa tensão multiplicada pela área do concreto. Que área é essa? Base da viga vezes a profundidade y, ok? Da mesma forma, qual é a tensão nas armaduras? É a força agindo nas armaduras pela área das armaduras, ou seja, faço um jogo algébrico aqui, e a força que eu estou procurando nas armaduras é a tensão no aço multiplicado pela área de aço, ou seja, a área dessas armaduras. Ou seja, a minha força de tração que eu vou procurar nesse meu aço, nessas minhas armaduras, é a tensão de escoamento de cálculo, né? Eu posso aplicar uma tensão máxima nesse meu aço multiplicado pela própria área dessas armaduras. Ok? Então, eu vou ficar aí com a força no concreto e a força no aço, nas armaduras. Sabendo que esse braço de alavanca aqui, Z, é a minha altura útil, tá? Lembrando, a altura útil é a distância do centróide das armaduras até o topo da minha viga. E essa distância, Z aqui, esse braço de alavanca, é essa altura menos esses 4% da linha neutra aqui. É o D menos esse 0,4, que é exatamente o meu Z, ok? Então, qual é o momento resistente? Se eu tenho um momento solicitante externo na agenda da minha viga, eu vou ter um momento interno resistente. Esse momento resistente, ele é a força RC, ou seja, a força que eu aplico no concreto multiplicado por braço de alavanca Z. Da mesma forma, o momento também é em relação às armaduras, ou seja, a força que eu aplico nas armaduras de tração, eu chamo de RST, ou seja, força de tração no aço multiplicada por uma distância que é essa distância Z, ok? Eu vou ter que esse meu momento resistente é, para o concreto, a força no concreto multiplicado pela área de concreto multiplicado pelo meu braço de alavanca. Quem é Z, lembrando, é D menos 0,4 de X, tá bom? Só para não ficar dúvida, esse 0,4 de X aqui é a metade do meu Y, por isso que está aqui, metade de Y, ok? E vamos para o aço. No aço não muda nada, só o momento resistente em relação às armaduras é a tensão que eu posso aplicar nessa armadura máxima, ou seja, por isso que eu estou aqui com o FYD multiplicado pela área de aço, multiplicado pelo meu braço de alavanca, que é a altura útil menos a profundidade da linha neutra dividido por 2. Lembrando que eu estou usando aqui 8% da profundidade real da linha neutra, tá? 80%, desculpa, 80%. Vamos partir para frente. Então, eu vou igualar. Sim, esse binário aqui, ele é a força que resiste ao momento externo, então, eu vou igualar. Eu vou dizer que o momento em relação ao concreto é o mesmo em relação às armaduras, tá? Então, eu igualei aquelas duas equações. Então, eu fiquei com força de compressão no concreto multiplicado pela área de concreto multiplicado pelo braço de alavanca é igual ao momento em relação às armaduras. Força máxima das armaduras de cálculo multiplicado pela área de aço multiplicado pelo meu mesmo braço de alavanca. Então, se eu isolar, eu vou isolar aqui. Quem é que eu quero buscar? A minha área de aço. Então, eu vou transportar toda essa parte aqui, esse FyD e esse meu braço de alavanca aqui para o outro lado da minha equação. Então, eu vou ficar lá com FC vezes o BW vezes o Y. Essas duas partes da equação vão cancelar, né? Meu braço de alavanca vai sumir porque eu tenho ele dos dois lados da igualdade e eu fico só com FyD que passou dividindo. Então, a área de aço ela é produto, ou seja, ela é fruto da tensão de compressão no concreto máxima vezes a área da viga, né? Ou seja, a área de concreto, desculpa, o BW da viga multiplicado pela profundidade Y dividido pela minha força de tração de cálculo nas armaduras, tá? Lembrando que essa profundidade da linha neutra aqui vai ser a incógnita aqui, ok? A gente vai já ver. Então, eu vou dizer que o meu momento interno resistente ele é fruto dessa equação, né? Para o concreto, força de compressão do concreto multiplicado pela área de concreto multiplicado pelo braço de alavanca. Só que aí, para eu fazer uma simplificação, eu vou dividir as duas parcelas dessa equação, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, por um fator que reflete o momento fletor, tá? Então, essa parcela do momento fletor aqui, ó, que é a tensão no concreto multiplicado pela largura da viga multiplicado pela altura útil ao quadrado. Isso é o que é uma parcela de momento, tá? Que é o que a gente vai ver aqui, ó. Então, eu dividi os dois lados daquela equação pelo mesmo fator, ok? E aí, eu fiquei com isso aqui, ó. Não muda nada desse lado esquerdo da equação, mas aqui eu posso fazer alguns cancelamentos, ó. fc cancela com fc, veja que ele desapareceu daqui. bw cancela com bw, veja que ele desapareceu daqui. Esse d cancela com esse d aqui, vou ficar, sumir com o d do numerador, vou ficar só com d elevado a 1 no denominador. E aí, veja que eu estou conseguindo agora evoluir para achar, de fato, as parcelas do momento fletor para o concreto e para o aço, ok? Fiz a divisão das duas parcelas da minha equação por um valor igual. Fiquei com essa equação aqui, mas eu ainda tenho muita incógnita aqui, então vamos para frente. Veja que agora eu vou ter um valor k característico, ou seja, essa parcela esquerda da minha equação representa um momento adimensional externo da minha estrutura, tá? Ou seja, o que está agindo, de fato, na estrutura externamente. E essa parcela, como eu tenho que igualar, o momento externo tem que ser igual ao momento interno resistente para que a estrutura seja estática, então essa parcela aqui vai representar o momento interno resistente. Então, um k é o externo e o kc é a parcela do momento fletor interna resistente, ok? Mas veja, então, do lado esquerdo, como eu falei, já está ok. Eu tenho todas essas informações do exercício. Momento fletor de cálculo, tensão máxima de compressão no concreto, a largura da viga e a profundidade, desculpa, a altura útil, também tenho todos esses valores. Aqui eu tenho incógnitas ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui de y sobre d de alfa, tá? Eu vou chamar de y sobre d de alfa. Então, veja que eu vou ter, então, 1kc y sobre d é igual a alfa, que multiplica 1 menos y sobre d é alfa, né? Então, eu vou ficar com alfa sobre 2, tá? Ou seja, eu vou, se eu desenvolver essa equação aqui, eu vou ficar com uma equação do segundo grau, tá? Então, resolvendo Bhaskara, eu vou ter duas raízes, tá? Resolvendo aqui essa equação, joguei aqui na fórmula de Bhaskara, eu vou ter duas raízes, e aí entra o grande lance. Lembra que a gente falou que o y sobre d é uma parcela que representa aqueles 80% da profundidade da linha neutra sobre a altura útil? Ou seja, eu estou dividindo um valor menor por um valor maior. Então, o meu quociente, o resultado dessa divisão, vai ser um número menor que 1. Então, qual das raízes você acha que a gente deveria utilizar aqui? A raiz 1 ou a raiz 2? Veja que vai ser a raiz 2, porque eu tenho 1 menos um valor, então, eu vou ficar com um valor menor do que 1, ok? Então, essa é a parcela que eu estou buscando. Lembrando, o que é y sobre d? Eu chamei de alfa, então, desenvolvendo novamente, eu vou ter o seguinte, y vai ser, passo multiplicando, tá? Então, essa parcela, 80% da profundidade da linha neutra vai ser d, que eu já tenho multiplicado por 1 menos raiz de 1 menos 2 vezes esse meu kc, tá? Então, eu achei y. Veja que a gente tinha uma equação na qual, lembra que eu falei no início, essa incógnita aqui, y, ainda não me ajudava a responder, mas agora eu tenho um valor para y. Então, essa vai ser a equação que vai me dar a área de aço que eu estou buscando para vencer os esforços de momento fletor, tá? Nessa nossa viga. Tensão de compressão no concreto tenho, largura da viga tenho, tensão de escoamento de cálculo do aço tenho, altura útil tenho, e o kc, a gente vai aprender a calcular agora, tá? Lembrando que ele já é uma parcela que é fácil de deduzir, porque não tem nenhuma incógnita ali que a gente não saiba, tá? Então, para que eu consiga entrar com o valor de kc aqui, eu vou usar o próprio k externo do concreto, tá? Então, veja lá. Se o momento resistente tem que ser maior ou igual ao momento solicitante de cálculo, então, quer dizer que essa minha parcela, esse meu momento fletor agindo no concreto, ele tem que ser maior ou igual ao momento externo. Então, isso quer dizer que o meu k vai ter que ser maior, menor ou igual do que esse meu kc, tá? É o que a gente vai achar aqui, ó, e vai substituir esse valor para achar a área de aço, tá? Vamos fazer um exemplo numérico para a gente ficar mais inteirado do que está acontecendo aqui. Então, lembrando, o k é o meu momento fletor dividido pela força de compressão no concreto máxima multiplicado pela largura da viga multiplicado pela profundidade altura útil ao quadrado. Então, eu vou te dar aqui, ó, uma viga 15 por 50. A gente já fez um cálculo nos exemplos anteriores, eu só aumentei um centímetro, tá? Aqui, a gente fez 14 por 50, agora eu já estou fazendo 15 por 50, tá? Classe de agressividade ambiental 2, classe do concreto 25, ou seja, 25 MPa, uma carga de 5 kN por metro distribuída, o γc, ou seja, o peso específico do meu concreto 25 kN por metro cúbico, uma viga biapoiada e um vão de 6 metros. Vamos fazer esse exemplo. Então, veja lá, eu peguei aquele carregamento, joguei no meu F2, tá? Por que que deu 6,88? Porque é o seguinte, é 5, que é um carregamento que vem de uma alvenaria, de uma viga, mais o peso próprio da viga, tá? Então, se essa minha viga tem 0,15, qual é a área dela, né? Por 0,50, eu vou multiplicar isso pelo peso específico do concreto, que é 25 kN por metro cúbico. isso vai me dar um peso próprio dessa viga de 1,875 kN por metro, tá? Então, se são 5 que vem de um carregamento externo, mais o peso próprio da viga 1,875, isso vai me dar 6,875, que se eu quiser arredondar, 6,88 kN por metro, tá? Que é o que eu coloquei no exercício, ok? Então, tá aqui o carregamento, o voo de 6 metros, rodei o programa, ele me deu um momento fletor característico de 31 kN por metro. Então, joguei aqui, ó. Lembrando que a gente sempre faz uma ponderação, a gente aumenta essa ação, né? Por um coeficiente de ponderação gama F, 1,4. Então, eu peguei o momento fletor característico, multipliquei por 1,4 e encontrei o meu MD, que é o meu momento de cálculo, 43,4 kN vezes metro. Se eu transformar para kN vezes centímetro, é só multiplicar por 100, tipo com esse valor aqui. Então, eu tenho aqui o meu momento fletor de cálculo, o meu FC, é só eu fazer as deduções. Então, se o meu FCK é 25 MPa, o meu FCD, o meu FCK é dividido por gama C, que é 1,4, ou seja, eu vou reduzir a resistência desse meu concreto em 1,4, vou ficar com 17,86. Lembrando que para elementos fletidos, eu faço uma nova redução, tá? Então, eu uso só 85% desse FCD, então eu fiquei aí com 15,2 MPa, que se eu converter, eu divido por 10, eu vou ficar com 1,52 kN por centímetro, quadrado, tá? Então, eu já tenho o MD, o momento fletor de cálculo, tenho o meu FC, minha tensão máxima de compressão que eu vou usar no concreto, a largura da viga e a profundidade da linha neutra, desculpa, a altura útil dessa minha seção D. Lembrando que qual é a altura útil? Essa altura útil, deixa eu desenhar para vocês, essa altura útil que eu estou buscando, ela é isso aqui, do centróide, ou seja, bem do centro das armaduras, eu traço uma linha e aí é essa altura aqui, até o topo da viga, essa é a minha altura útil que eu chamo D, tá? Eu tenho o meu H, que é isso aqui, então, quem é o meu D? O meu D vai ser o meu H, menos o meu cobrimento mínimo aqui, que é de 3 centímetros, menos a bitola do meu estribo e do estribo, menos metade da bitola da minha armadura longitudinal, ok? E aí eu tenho essa formulação aqui, ok? Altura, menos o cobrimento, menos o diâmetro do estribo, menos metade da minha barra longitudinal, eu fiquei com uma altura útil de 45,37 centímetros, então já dá para eu achar o meu K, só vou fazer as substituições, momento de cálculo, tensão máxima, largura da viga, altura útil ao quadrado, achei esse valor, substituo, né? Aqui dentro dessa equação, vou fazer as substituições aqui agora, então eu vou ficar, 1.52 que é a minha tensão de compressão máxima do concreto, o BW, largura da viga que é 15, o FYD, é aqueles 500 MPa, que eu converto e eu fico com 43,48 kN por centímetro quadrado, multiplicado pela minha altura útil que eu já sei, são 45,37 centímetros, multiplicado por 1 menos raiz de 1 menos 2 vezes aquele K que nós calculamos, tudo isso vai me dar uma área de 2,38 centímetros quadrados, eu entro numa tabela, e vou achar isso aqui, 2,3, 2 barras de 12 me dá uma área de 2,5, acabo de dimensionar as armaduras longitudinais dessa meia viga, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, eu espero que você tenha curtido essa aula, se ficou com alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário, deixe o seu joinha, sugira novos conteúdos, novos vídeos, você é muito bem-vindo aqui no canal, eu te desejo muito boa sorte, bons estudos, e até a próxima aula!